Sejam bem-vindos a este MMO Hard News de hoje E hoje vai ser uma rapidinha aqui avisando a vocês que o Blade & Soul Na verdade é uma rapidinha com muito teor de um pouco de humor e um pouco de Vamos dizer assim de crítica também né A esse novo moda aí que tá tendo um dos MMOs Que é o do Founders Pack Pois é, já é uma moda, certo? Hoje em dia todos os MMOs Free-to-Plays lançar o famoso Founders Pack Pra você que não sabe, pra você que caiu de gaiato no navio aí, certo? Não sabe que porra é um pacote de fundador Que a tradução é literalmente um pacote que você vai comprar por dinheiro real né Cash, doletas reais, tanto faz Tanto faz não Porque hoje em dia os doletas Se barras de ouro no Brasil valem muito mais do que dinheiro Então doletas valem muito mais do que barras de ouro, não é verdade? Então vamos lá Que já é uma moda muito grande aí nos MMOs Você ter esses pacotes de fundador Que o MMO ainda nem lançou Mas ele lança os pacotes de fundador como uma maneira do jogador Mostrar o seu interesse pro jogo e ajudar no desenvolvimento e etc do jogo Porém, jogos como Blade & Soul e tantos outros que foram lançados bem depois da sua versão norte-americana Da sua versão coreana, barra oriental Eles já estão bem instalados onde eles estão Então eles literalmente não precisam de pacotes de fundadores Porque ninguém está fundando o jogo Porque o jogo já existe há muito tempo Só está tendo uma versão da sua área E para nós brasileiros sempre ficamos ali na área da América do Norte Sonhando um dia que esses jogos venham aqui para o Brasil Mas definitivamente Blade & Soul é um jogo que dificilmente virá Por causa que a NCSoft já tem um contrato de venda de cash com a Level Up E definitivamente a NCSoft não iria perder essa boquinha de jogadores brasileiros Então vamos aí explicar um pouco para vocês Quais as funções desse pacote de fundador do Blade & Soul Então hoje é um NMO Hard News especial Para poder falar mal de pacotes de fundador E explicar para você que não manja porra nenhuma de inglês Como é que funciona isso, entendeu? Que bem, na minha época eu ganhava alguma coisa para poder participar Era uma capinha, um título, qualquer coisa E a gente ganhava chave de graça Hoje em dia as pessoas tem que comprar porra da chave para poder testar o jogo Está triste, mas isso aí já se consolidou e já é normal para todo NMO O que é o mais irônico aqui, que eu mais estou pegando no pé Na verdade é o fato de que a data do close de beta ainda nem foi lançada Mas os pacotes de fundador já estão lá E eu vou dizer uma coisa, eu vou estar botando quente Porque tipo, você pode ver aqui que nós temos três pacotes O pacote de iniciante, de discípulo e de mestre Eu já ia dizer mestre Só que o pacote de valor mais baixo já começa com 25 doletas Eu vou ignorar esse um centavo Porque um centavo convertido a três centavos E três centavos você não quer nem troco Para poder não ficar balançando a moedinha no bolso Mas vamos ver, tem doido para tudo nesse mundo Vai que a pessoa faz questão por um centavo de troco É uma confusão bem besta, mas bem, vamos lá Já começamos com o primeiro pacote com 25 doletas O que acontece é o seguinte Normalmente a gente tem um pacote básico de fundador Que está entre os 10 dólares, 9.99 Que daria justamente somente o acesso a todos os betas E os três dias de head start E um título lá de fundador E pronto Entendeu? Só que aqui não Aqui a gente já está começando com 25 Porque adiciona Além do... Você comprando esse de 25 dólares Você vai ter E sinceramente eu não sei se tem como você pagar No final do vídeo eu vejo quais são as formas de pagamento que tem Para você que está curioso O acesso ao beta Três dias de head start O que é um porra de um head start? Simplesmente o seguinte Ah, por exemplo, não é real Beleza? Para você depois dizer por aí Que o Inosh falou que o dia do lançamento do Blade & Soul é tal dia Não Vamos dizer um exemplo Uma hipótese O lançamento oficial do Blade & Soul é dia 4 de dezembro Então para quem comprou qualquer um desses três pacotes de fundador Vai começar três dias antes Entendeu? Agora Certo? Dois títulos de personagem Que vão estar aí É Founder e Pursor of the Wind Foda-se E esses 20.800 Premium Points Ai, nossa Vem Cash Então vale a pena Calma, calma, calma Isso aqui não é Cash Certo? Cash é isso da Cadê? 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 É isso daqui N Coin Certo? Isso aqui é Premium Points O que é Premium Points Dentro do Blade & Soul? O que vai acontecer é o seguinte Quando você compra a conta Premium Porque o Free-to-Play do Blade & Soul funciona como sistema de Premium Account Que você paga mensalmente para poder obter as vantagens do Premium Account que eu vou falar já já Certo? Você recebe também esses Premium Points Para você gastar com uma loja específica de itens que você pode comprar com esses pontos Entendeu? Beleza? E eles tem níveis também E se eu não me engano Você vai poder obter esses pontos dentro do jogo Se eu não me engano Quem jogou as versões chinesas de Blade & Soul aí E tem esse mesmo sistema lá Por favor, deixem aí nos comentários que vai ajudar pra caralho Porque eu não joguei o Blade & Soul chinês Certo? E só O pack de discípulos já vem por 75 dólares Ou seja, já fica bem mais salgado Você tem todos os benefícios anteriores Com a adição de um título a mais Defender of the Ancestors Certo? Você tem 34.400 Premium Points E esse Level 3 O que é o Level 3? Você recebe acesso aos itens de Level 3 Quando você coloca Premium de 30 dias Automaticamente você recebe o Level 3 Porque esse Founder vai te dar Prêmio de 30 dias E a maior sacanagem de todas Você vai ter direito de ter uma reservação De uma reservação Ah, foda-se De nome do Closed Beta para o Open Beta do seu personagem Isso eu achei muito triste Eu acho que deveria ter esse item aqui Certo? No de 25 doletras Porque pagar 75 doletras Para poder guardar o meu nome Eu queria muito, né? Poder jogar com o meu nick original e nosso Porque sempre tem um filho da puta retardado Desgraçado Corno Shibungo Três pontinhos Etc Que sempre rouba o meu nick Hoje em dia em tudo que é MMO Cara Eu entrei no Closed Beta Do Cabal 2 Tipo Duas horas que lançou o Closed Beta O primeirão, cara Já roubaram o meu nick É incrível Aqui eu não vou nem Nem cogitar essa possibilidade Tá ligado? Que é capaz de eu Baixar o jogo Chegar lá Quando tudo bonitinho Chegar lá E noche Esse nome já existe Tome no cu Certo? E eu também Estou sem condição de pagar 75 doletras Para guardar o meu link Eu estou aceitando de presente Certo? Vou chorar um pouquinho aqui Estou no chão a mais É... Veio um Basic Booster Pack Que é literalmente Pots e Food De restaurar HP Com alguns buffs É... Negócio de reparar equipamento E algumas coisas Para você começar no jogo Um Charakter Alteration Vulture Que é literalmente Para você poder editar O seu personagem Certa a aparência dele Depois de recriado Dois slots De personagem extras Né? Para você ter E 2400 de cash Esse aqui É o de 75 doletras O de 125 doletras É uns pulos De preço do caralho Geralmente Os founders Desse tipo de preço Tipo como foi Do Art Age Era uns 5 Tá ligado? Tipo Variando numa escadinha Bem pequena Aqui não Aqui é caro Caro pra cacete E pode vender um rim Certo? Pra poder pagar isso daqui Certo? Tem todos os benefícios anteriores Tem um título a mais Que é o Master of the Golden Path Certo? 48 mil E acesso a Os itens de Premium Points Level 4 Que você obtém Esse Level 4 Quando você tem 90 dias de Premium Dentro do jogo Você poderá Reservar 2 Nicks Você vai ter Não a Best Booster Pack Mas você vai ter Um Extender Booster Pack Que delícia Vem um monte de bosta Também Só que ainda vem 50 Dragon Trade Pochers Pra aumentar O tamanho Do seu inventário E umas chaves Aí Hongmon Brilhante Viria de NK E esse Cinderlands K Para abrir Loots específicos De classe Esse negócio Eu tô Com uma pulga Atrás da orelha Por causa que Me lembra um pouco O pacote de fundador Do Swordman Online E se isso For tão OP Quanto era O do pacote Do Swordman Online Então isso aqui Vai ser um pouquinho Paint to Win Pra caralho No mid level Ali Quando todo mundo Tiver começando Mas eu não sei Vai ver que é só Fantasia Uma roupa Básica Aparecida ali Eu realmente Não sei Você vai ter Dois cartões Pra poder alterar O seu personagem Você vai ter Cinco Espaços De personagem Extra 7200 De cash Você vai também Ter um Acessório De cabeça Único O Hainun E você vai ter Essa Skin De arma Única E esse Essa fantasia Única Também Ou seja A de fantasia Só vem De 125 Codoletas Nem pra dar Um agrado Aqui pra galera Que gosta De um costume Certo Os caras Colocam Na margem De baixo Fazer o que Os caras Visivelmente Desculpe Você que gosta De Blade Eu gosto Eu gosto Pra caralho Do Blade Não sou Gosto De jogos De ncsoft Sempre gostei Certo Linus 2 Ion Sempre joguei Certo Mas Esses Founders Pack Tão caros Certo Colocar o Founder Pack Antes Da data Do close De beta Também Cara Tomara Que isso Seja Só Uma impressão Inicial Mesmo Não vai dar Pra ver Isso Daqui Agora Certo Deixa eu ver Se a minha Conta Está funcionando Aqui Pronto Consegui Logar Aqui Beleza Você pode Ver Que Blade And Soul Founders Pack Eu não vou Comprar Certo Se eu estou Vendo Os métodos De pagamento Tem pelo Paypal E tem Pelo Cartão Cartão Muito Provavelmente Vai ser Cartão Internacional Utilizando Alguma Empresa Terceirizada De Cartões De crédito Então Você vai Ter a Opção De pagar Com No caso Os cartões Internacionais Que tem Aqui Visa Mastercard JCB Etc Muito Provavelmente Só vai Poder Colocar O Cartão Internacional Então Está aí Os únicos Possibilidades É Paypal E cartão Internacional Fazendo Com que Os jogadores Que não Tenham Cartão Nacional Pode ser Que não Possa Comprar Não sei Se Está Disponível No site Até Level Up Games Isso Daí Mas Eu Acho Que Não Acho Que é Muito Cedo Não É Exatamente Cash É Um Produto Literalmente Muito Opcional Entre Aspas Para os Jogadores Então É Isso Aí Galera Tá Aí O Founder's Pack Do Blade And Soul Corra Para pegar O Se você Está Tão Desesperado Em Já Jogar O Blade And Soul Já Ser Fodão Já Porque Você Jogou Porque Você Você Vai Vender Um Rimp Certo Então Vamos Torcer Muito Para que O Blade And Soul Esteja Apelando Somente Nesse Início E o Jogo Seja Realmente Bem De Boas Não Seja Pate In Como O Ion Não É Como Os Outros Jogos Da NC Soft Não É Vamos Rezar Para que Eles Não Se Liguem No Fato De Que O Blade And Soul É Um Jogo Que Tá Há Muito Tempo No Hype Mundo Mundo Tá Explorando Esse Jogo Já Faz Muito Tempo E Com Certeza Muita Gente Vai Se Apaixonar Pelo Jogo Vai Jogar Muito Porque O Se Ela Me 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 Deixar Triste Com Blade And Soul Nesse Quesito Né Eu Vou Começar A Falar Muito Mal Do Twitter Certo Ele Sua Sorte Beijo Tá E Eu Não Vou Colocar Trailer De Porra Nenhuma Do Blade And Soul Só Esse Negócio Do Site Mesmo Por Causa Que Eu Levei Um Um Negócio Daquele De Sei Lá Strike Alguma Coisa Aparecida Com Conte O Nc Soft Coreana Depois Daquele Dia Eu Quero Que Ela Foda Se Com Estrela Dela Entendeu Foda Mas Bem Deixem Nos Comentários O que Vocês Acharam Do Founder Packs Se Vocês Compraram Se Vocês Não Compraram O Que Vocês Estão Achando Disso Se Você Acha Que Vai Ser Pit Win Se Você Não Acha Mesmo Que Tem Jogado Chinês São Versões Diferentes Eles Adaptam Várias Coisas Eles Colocam Não Colocam Coisas Lembrando Que O jogo Já Faz Muito Tempo Que Está Para Ser Lançado A Versão Norte Americana Então Eles Podem Ter Utilizado Esse Tempo Para Adaptar Várias Coisas Também Bem Isso A gente Vai Ver Em Game Não É Verdade Então Um Grande Abraço A Todos Não Esqueça facebook.com Barra Porta Eu vou nessa Falou Fui